Fala aí galera, pi, vem monstro, vídeo novo se iniciando, já tinha tempo galera que eu tava querendo trazer esse vídeo aí para vocês sobre o Matheus, esse cara ele trabalha na roça e tem um shape top galera, compete, e é isso aí galera, o cara é motivação pra caramba, isso me lembra quando eu comecei a treinar galera, eu morava em uma chacra, e tipo assim, comecei a treinar em casa com peso de concreto, de cimento galera, sem condição de pagar uma academia, e hoje eu tô no shapezinho mais ou menos, porém tudo natural galera, então agradeço a Deus por ter saúde e por continuar correndo atrás do meu sonho. E é isso aí galera, eu vou mostrar esse vídeo aí para vocês, deixa bastante comentário, outra coisa, não esqueça também de seguir ele no Instagram, vou tá deixando o link do Instagram dele aí na descrição, e o link também da esposa dele galera, eu creio que ela ainda é casada com essa mulher galera, porque as coisas sempre mudam, porém eu vou tá deixando o Instagram dela aí na descrição também, porque parece que as publicações são todas antigas, qualquer ideia de vídeo, pessoas galera, que vocês querem que eu reaja aqui no canal, deixa aí nos comentários que eu vou tá dando uma olhadinha, se for viável, eu trago aqui para vocês. Salve, isso aí né família, vamos para mais um round, agora são quase duas horas, acabei de tomar meu leite, os caras falam que em preparação não pode tomar leite, como é que tá o café, tá bonito né? Então, só bora, o bicharidinho tá aqui, o bicharidinho tá aqui, o bicharidinho tá aqui, o bicharidinho, e só vamos apagar um café, hoje manda dorsal, hoje sem dó hein, moei a dorsal, como é que tá o shape? Vamos ver Tá bom, e o cafézinho? Daqui é naipe, o trampo não pode parar né, sabe? Daquele pique, o céuzinho azul, e é isso. Bora, é só um pouco da minha rotina, vou tentar mostrar um pouco do meu dia-a-dia, da minha preparação aí, ribeirão, e é isso, só bora, vamos buscar, faltando duas semanas e meia, tô confiante, meu foco principal é o olímpico, e é isso, só bora, coroa já tá no pique lá, ó, o barolinho, vamos que vamos, que batalha é longa, mas não é impossível, isso aí, embustiu um sonho, só bora. E aí E aí E aí